Este é mais um fone dessa marca que geralmente entrega fones com graves bem fortes e som alto. Este aqui é o Stage Cool 5, que é um novo modelo lançado por eles e que dessa vez trouxe uma pegada um pouco diferente. É um fone custo-benefício que está num preço bem interessante e nesse vídeo eu vou detalhar todos os pontos e avaliar se é uma boa opção baseado na qualidade, funções e preços. Clica no link chamado Tabelas Comparativas aqui da descrição que você terá acesso ao meu ranking com mais de 200 fones que já foram analisados aqui no canal. Além de outros produtos como headphones e smartwatches também e caso você tenha interesse, os links de compra desses fones estão aqui embaixo também. Bom, eu estou aqui com duas caixas porque são duas cores diferentes e eu preciso te mostrar justamente porque a cor azul eu achei mais bonita do que a preta, apesar de que a maioria das pessoas compra o preto, mas eu vou te mostrar o azul também. Ele já mostra aqui que tem Bluetooth 5.3, os codecs dele, SBAC, AAC, MP3, MP4 e MSBC e tem aqui também as faixas de frequência, tem outras especificações, mas eu vou te falar aqui nesse vídeo também, deixa eu só abrir para te mostrar como que é aqui o unboxing dele, como que ele vem, né? Eu vou abrir os dois ao mesmo tempo aqui para ir te mostrando. Então eles vêm aqui com essa bolsinha aqui, né? Que já é padrão aí dessa marca, eles mandam com uma bolsinha para a gente poder levar os fones aí para onde a gente quiser, tem essa abertura diferente aqui, né? Que ele força a ficar fechado, então ajuda aí a gente a carregar os fones. Ele vem aqui com esses papéis. Bom, aqui nesses papéis a gente tem uma instrução aqui que é justamente para você fazer a limpeza dos polos de conexão aqui com a case. Tem pessoas que reclamam de colocar os fones e eles não carregarem, então ele já mostra aqui, ele vem inclusive com essa espátulazinha aqui para fazer essa limpeza, mas eu recomendo também fazer a limpeza aqui da saída de som, tá? Tem gente que fala, ó, um lado ficou mais baixo que o outro e tudo. Primeira coisa, tenta fazer a limpeza da saída de som porque pode ser isso que esteja atrapalhando aí o seu som, tá bom? E ele vem aqui também com um cartão para você se registrar, para poder aumentar sua garantia aí para 15 meses, tá? De 12 para 15 meses e ele tem aqui o manual todo colorido também, bem completo com todas as informações aí que a gente precisa e é claro que eu vou te passar aqui nesse vídeo. E esse daqui é o modelo preto e esse daqui é o modelo azul, né? Cada um vem num saquinho diferente aqui e olha só a diferença deles, né? Eu achei o azul muito mais bonito, né? O que você achou? Manda aqui nos comentários, tá? E aqui a gente tem os fones, ele já acende esse ledzinho aqui mostrando como que está a carga da case, tá? Então deixa eu pegar só o azul aqui para mostrar. Quando a gente retira ele, conecta ele um tempo e tudo, quando a gente coloca aqui novamente, depois de utilizar um pouco, ele acende mostrando aí também como que está a carga dos fones, tá? Agora eu não estou mostrando porque eu preciso utilizar um pouco e tal, mas ele aparece aqui do ladinho assim como que está a carga dos fones também, tá bom? Então eles são dispostos dessa maneira, olha só, mostrou aqui, fechei a case, mostrou. Então é agora que ele mostra. Quando eu fecho a case, ele mostra lá como que está a carga dos fones que eles estão carregando, tá bom? E é bem transparente aqui nessa tampa, né? Com a logo aqui da marca, que atrás não tem nada, a entrada de carregamento é aqui na parte de baixo. Já os fones, eles têm aquele padrãozinho, né? Dessa cabeça angulada aqui em relação à ascha, então os fones geralmente estão vindo sempre assim porque é o melhor design que eu acho, o encaixe dele fica muito bom. A ascha dele não é tão curtinha, é uma ascha mais longa também, ele é meio refletivo aqui, né? Muito bonito mesmo o design. E o acionamento deles através dos toques aqui nessa parte de cima, onde tem aqui o microfone, tem aqui também a saída de som. Olha só, a gente tira a borrachinha aqui, inclusive é uma borrachinha mais rígida, tá? Não é aquelas molinhas assim, mas fica também com um encaixe muito bom e fica bem seguro, tá? Já vou comentar sobre isso. Eles têm aí 40 mAh, que dá uma autonomia de 6 horas, e mais a case que tem 400 mAh, então são 36 horas totais, contando aí a carga dos fones mais a carga da case. E o protocolo de resistência dele é o IPX5. Então você vai poder utilizar os fones aí na academia, pode suar tranquilamente, uma chuva leve não vai estragar seus fones facilmente, tá bom? Aí eu tava quase esquecendo os acessórios dele, isso aqui ele vem com cabo USB tipo C, um cabo em curtinho mesmo, vem aqui com mais dois pares de borrachinhas extras, e aqui a espátulazinha dele, né? Com o algodãozinho na ponta aqui, que é justamente pra gente fazer aquela limpeza que vem ensinando lá naquele manualzinho, beleza? E quando você coloca ele no ouvido, dependendo da borrachinha que você escolher, dá pra perceber uma pequena pressão, né? Isso traz uma segurança muito boa, porque eles ficam naquela posição e não se movem com nenhum movimento que você faça. Se essa borrachinha for grande pro seu ouvido, com o tempo vai te incomodar, mas escolhendo o tamanho certo, pra mim pelo menos ficou bem confortável e muito bem fixado. O Bluetooth dele é o 5.3, né? Quando você abrir a case ele já entra no modo de pareamento, aparecendo lá no seu celular como Stage Cool 5. E se por acaso ele não aparecer, ou der erro na conexão, ou não conseguir conectar por algum motivo, faça o reset neles, pra isso você manda esquecer do celular, caso tenha conectado alguma vez, retira os fones da case e toca seis vezes nos dois lados ao mesmo tempo que eles vão resetar. Eles não tem detecção de uso, né? E você consegue desligar e ligar os fones sem precisar da case. Então você pode carregar só os fones mesmo, e você vai conseguir ligar ele segurando pressionado por 5 segundos em cada lado. E pra desligar, basta segurar pressionado por 5 segundos também. Pra você dar play ou pause, toca uma vez em qualquer dos lados. Pra música anterior, duas vezes no lado esquerdo. Pra próxima música, duas vezes no lado direito. Pra aumentar o volume, segura pressionado no lado direito. E no lado esquerdo, você diminui o volume. Três vezes em qualquer dos lados, você chama o assistente. E quatro vezes você ativa e desativa o modo jogo. Pra atender ou encerrar a ligação, uma vez em qualquer dos lados. Pra rejeitar, dois segundos em qualquer dos lados. Bom, então agora testando aqui a qualidade do microfone dele, né? Primeiramente num ambiente bem silencioso, né? Então é assim que é a qualidade. Você pode ver que dá pra você me entender muito bem, apesar de não ser perfeito o microfone, né? E agora eu vou colocar aqui um ruído ao redor, pra você avaliar também como que é essa diferença e como que é a redução de ruído dele em ligações. Então, agora tá aqui com um ruído, né? Bastante alto, próximo de mim. Como se eu tivesse um ambiente bem ruidoso, com bastante pessoas conversando ao meu redor. Pra você ver que a gente consegue ainda entender tudo que eu falo. Não é perfeito, mas ainda consegue entender bem tudo que eu tô falando, né? Manda aqui nos comentários o que você acha. Como eu disse, os fones dessa marca geralmente tem graves bem potentes, né? Às vezes até fortes demais. Mas nesse aqui, os graves são bons, só que bem mais reduzidos quando comparamos aí com modelos como o Stage Hero 5 ou o Stage Hero 6. Que são dessa mesma marca. Mas ainda são bons sim, só que não na pegada desses outros, tá? Os subgraves são presentes, mas com baixa intensidade. Já os médios e agudos são mais altos, com um bom entendimento das vozes. Mas não dá pra dizer que 100% claras, tá? No geral, a qualidade me agradou. Principalmente porque eu esperava um exagero nos graves e ele veio numa pegada mais equilibrada e com um ótimo volume também. Bom, então, os fones são muito bons, principalmente considerando o preço deles, né? Eu acho que quem comprar vai ficar satisfeito, caso não tenha necessidade de outras funções, como ANC, Modo Ambiente, etc. Mas nessa faixa de preço de R$130, eu acho que já não faz mais sentido entregar fones sem cancelamento de ruído em Modo Ambiente. Porque com no máximo R$200 a mais, você já encontra fones como Soundpeats Live, Real Buds Air 3S, que são fones bem melhores e que entregam mais qualidade, essas funções como ANC, Modo Ambiente também. Então, na minha opinião, são fones bons, mas eles perdem por serem básicos demais por esse preço, tá? Eu já vou te mostrar o nível de redução de delay deles em jogos e vídeos também, caso este seja o seu uso principal, né? Mas primeiro, não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal, que eu tô sempre trazendo opções de todos os gostos aqui, beleza? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Parece maravilhosa? Aí você olha pra ela e fala, Raul, há engodo nos papéis. E literalmente há engodo nos papéis. Quando você olha pra essa empresa, ela é muito interessante, só que não tem liquidez, nem um negociado dela não chega a R$60 mil. Então, assim, é brincadeira. Eu, eu fui entrar em Graziotin, faz um tempinho, fui entrar em Graziotin, fiquei um tempão tentando comparação. Fiquei uns três dias tentando comparação. Consegui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí